Vamos lá, como é que funciona o passo a passo? Eu, Lucão, aqui, tô me sentindo meio coitado aqui, o cabelo tá meio ralinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar uma consulta de avaliação? Qual que é o procedimento? Como é que funciona, Lucão? Normalmente, o cliente acaba entrando em contato com a gente ou por medicação ou pelo nosso marketing digital, enfim. Ele vai falar com algum dos nossos atendentes, né? Esse consultor não é um médico ainda. Vai trocar uma ideia, vai falar sobre o seu caso, vai perguntar suas dúvidas. Aí, lógico, tem aquelas dúvidas frequentes, tem essa história toda. Nisso aí já vai ter mais ou menos uma situação, uma ideia da tua situação. Então, por exemplo, teu caso, né? Um atendente nosso vai dizer, não, não te preocupa que isso não é pra transplante capilar ainda não, isso é pra terapia. Então, nós vamos te passar pra uma consulta online aí. Nós temos uma estrutura de consulta de telemedicina muito bem montada, inclusive agora com aplicativo próprio, prontuário eletrônico próprio nosso. E esse médico vai te atender, vai ver direito em teu caso. Se precisar de exames, ele vai pedir, se precisar que vá até uma das clínicas pra fazer um exame no couro cabeludo, vai pedir também. Ou vai te recomendar uma terapia. E aí vai começar aí uma das nossas unidades todos os meses, ou vai começar a fazer uso dos produtos, quer dizer, alguma forma de suporte, que não seja ainda a cirurgia. Ah, entendi. Isso é interessante, porque eu pensei que vocês faziam só a cirurgia. Então eu pensei assim, pô, cara, eu vou chegar lá e ele vai falar, pô, a cirurgia, meu, não tem o que fazer. Ele não vai me mandar pra casa, não vai mandar um tratamento. Uma coisa que eu sempre fico com medo de qualquer tipo de tratamento é isso. Às vezes é puro cor da empresa ser transplante. Tchau. Cara, às vezes você pode sentir uma confiança, tipo assim, pô, que nem a sinceridade que você fez. Lucão, você não é pra fazer transplante. Não. Você é pra fazer tratamento. Exato. Diferente. Isso. Mesmo talvez o transplante, ele seja um potencial ganho maior pra vocês. Não, com certeza é. Não, com certeza. Mas olha, isso é tão importante que até na parte educacional nossa, isso tá claro. Quando nós criamos a nossa pós-graduação relacionada a transplante capilar, eu fiz questão que fosse medicina e cirurgia capilar, pra que todos os médicos entendessem também da parte de tricologia, da parte de dermatologia. Então todo mundo sabe avaliar bem o couro cabeludo, sabe avaliar bem o cabelo, e quais são os tratamentos que devem ser feitos. Aí tem tratamento que é clínico e tem tratamento que é cirúrgico. E imagina, isso pra mais de 40 milhões de pessoas. Olha o tamanho que isso se transforma. Tá. Quando a gente fala de tratamento, o que é esse tratamento, na verdade? Porque o mais famoso é o minoxidil, né? O minoxidil... E é correto. É um negócio que... Injeção comprimido? Não, eu usei o de espirrar. De espirrar. Porque tem mitos também que se você usa o comprimido, você não vai escolher onde vai nascer pela. Então se você já for um cara, eu não sei se isso é mito ou se isso é verdade. Olha só o que acontece. O minoxidil via oral é bom, o tópico é bom, tudo depende da indicação. Tá. A finasterida, a dutasterida também são medicamentos bons. É lógico que tem medicamentos, remédios via oral. Tem outros que é pra usar no couro cabeludo, tópico a gente chama. Tem uns que injeta dentro do couro cabeludo, a gente fala intradérmico. Eu já vi, é a agulha de minoxidil, né? Isso, tem mesoterapia. Ai. Tem outro. Não, mas é tranquilo. É suportável. Nós homens temos uma tolerância menor à dor. Não tem jeito, né? Se fosse pra gente ter as crianças ia ser complicado. Esquece isso daí. Sem dúvida. Tem inclusive tratamento, gente, endovenoso. Quer dizer, tem um soro específico pra ajudar nessa saúde capilar. Então tudo isso existe. Cada coisa tem a sua indicação correta. Inclusive, todas essas possibilidades. Terapia capilar hoje, dentro da nossa rede, nós temos mais de 20 possibilidades. Tem terapia, por exemplo, com LED. Tem terapia com laser. Tem microagulhamento. Tem. Tem por vácuom terapia, por sucção. Tem por alta frequência. Então é um mundo de terapia capilar. Agora cada caso é um caso. E por isso que é legal você ser acompanhado. Porque aí essa equipe, todo mês, vai olhando pro teu caso. Vai acompanhando, vai mudando. É porque às vezes o cara, ele vê um anúncio na internet, aí ele compra um monte de produto e sem acompanhamento nenhum, começa a tomar, espirrar e tudo mais. Não tem resultado. Ele acha que aquilo não funciona. Cara, tem uma marca, que eu não vou falar qual que é, que ela vende esses produtos e você faz meio que uma... Assinatura? É, você faz uma assinatura, mas você responde um questionário. E aí dentro desse questionário, você fica meio assim, eu acho que é isso. Aí eles te liberam um medicamento. Eu sei qual é. Sabe qual que é, né? Sei. Mas assim, nós somos automáticos com relação a isso daí. A marca. Então pra isso a gente deixou tudo muito mais automático. Por quê? No final das contas, quem tem que entender sobre o caso e recomendar, isso é diagnóstico e tratamento. Sim. É o médico. Então, independente de qual seja o caminho, se nós vamos fazer via e-mail, via telemedicina, via questionário, tem que passar por um médico pra que ele diga, não, vai fazer X ou vai fazer Y ou vai fazer Z. Então, todos os nossos pacientes vão passar por esse filtro médico pra poder ter essa recomendação e inclusive ter esse acompanhamento. Por isso que a gente bate tanto no lance de 18 meses, antes era 12, no começo era um 6. Porque aí sim parece um negócio mais perente e seguro, porque tem um acompanhamento, não é só tipo, você entra num site, boleta um monte de produto e sai tomando aleatoriamente. É porque isso é complicado, né? Porque como no YouTube tem muita coisa, se você joga lá minoxidil no YouTube, vai aparecer um monte de coisa, um monte de gente, cada um fala uma coisa, entendeu? Eu já usei minoxidil na barba. Na barba? Em, sei lá, uns 7 anos atrás. No meu cabelo eu senti que fez diferença um pouco. Não, mas o minoxidil é muito bom, gente, né? Agora, claro, ele sozinho não é grandes coisas. E outra, depois que você tira e depois que você para de usar, pode ter uma queda abrupta, Pode ter, a gente chama de efluvio, pode cair a barba, pode cair o cabelo, só que tudo isso tem que ter acompanhamento. Então, a gente sempre fala aí, desde o início, nosso início na internet eu já dizia, gente, procura um médico de confiança. Pelo menos para te orientar, para te mandar um especialista, alguém que entenda mais disso. Então, sempre a figura do médico está no nosso raciocínio, né? Independente de qual seja a via de contato. Certo. Maravilha. Então, você marca uma consulta, faz uma avaliação, vê se você precisa ir para um tratamento, ou então, quanto que é o caso cirúrgico? O caso cirúrgico? Olha assim e fala, não, cara, aqui é só um procedimento. Imagina, por exemplo, o meu caso aqui, né? Você fez? Eu, hoje em dia, faço tratamento para segurar aqui, minha família toda. Mas você já fez algum implante? Não, implante ainda não, só tratamento. Mas a minha família toda é careca, né? Os homens, eu vou fazer 45 agora. Com 45, todos os homens da minha família já estão careca. Se o 45 estiver assim, está suave, eu não estou assim hoje. Não, cara, eu acho... E é o lance do tratamento, entendeu? Eu vou estar assim e ele, grisalha, assim com 35. Daqui a 5 anos, eu vou estar assim. Mas eu já estava assim com 35. Não tem jeito para mim. Mas é isso. Fazendo o tratamento correto, gente, você pode postergar, protelar, pode adiar o lance do transplante capilar. Isso que é o legal. Não é a ideia de, não, põe todo mundo para operar e pronto, acabou, porque nós vamos ganhar mais dinheiro. Não, a gente não pode esquecer que é medicina, a gente não pode esquecer que é cirurgia. Tem um rigor e tem uma seriedade em tudo isso. Agora, o mais importante é a tecla do acompanhamento, que existe esse acompanhamento. E a gente aproveita para fazer esse acompanhamento hoje em dia com relação ao peso, ao emagrecimento, à harmonização facial, à estética dental. Então, o lead, o cliente, o paciente, ele já está lá conosco. Então, a gente aproveita para cuidar da saúde e da beleza dele em todas essas possibilidades. É por isso que existem tantas verticais. Antes de começar o podcast, tenho um recado especial para você. Na verdade, é um convite, né? Quero te convidar para participar de um programa intensivo que vai transformar a sua vida financeira em 33 dias. Eu vou te apresentar um método, um método que pode ajudar qualquer pessoa que esteja disposta a se disciplinar pelos próximos 33 dias a, de fato, mudar de vida através dos investimentos, tá? Como vai funcionar? Terão três aulas gratuitas e depois eu vou te apresentar um programa de 30 dias. Nessas três aulas gratuitas, a primeira aula vai ser no dia 9 do 9, a segunda no dia 10 do 9 e a terceira no dia 11 do 9. E elas vão ser profundas, densas e muito impactantes e importantes na sua jornada. A primeira delas vai ser tudo o que eu sei sobre finanças pessoais, a segunda delas vai ser tudo o que eu sei sobre investimentos em termos de princípios e a terceira vai ser o grande convite para você participar do nosso programa de investimentos, tá bom? Então, clica aqui no link ou clica no QR Code e faça parte dessa experiência junto comigo e com outras pessoas iguais a você.